A Saudade Na escola uma foice pertinho do machado O boi manso pertinho do arado E uma xícara pertinho da marmita Toda vez que a saudade me visita Sempre traz o presente do passado A saudade na hora que me alcança Ela vem visitar meu coração Inclusive trazer recordação De uma moça da minha vizinhança Seu cabelo bonito feito trança Parecendo com um castelo encantado Dessa moça eu já fui um namorado Muito jovem no centro e tão bonita E toda vez que a saudade me visita Sempre traz o presente do passado Na saudade que eu sinto Eu estou vendo o curral, o quintal e o terreiro A levada, o açude e o barreiro Um sol quente com um raio ali tremendo Uma roupa rasgada e um remendo Um boi manso em pé, outro deitado Um bezerro berrando, outro calado Uma vaca feiosa, outra bonita Toda vez que a saudade me visita Sempre traz o presente do passado A saudade me sinto o tempo inteiro Recordando a presença de vovô Tudo isso é o tempo que passou Do meu tique foi um grande vaqueiro Um irmão que batia o seu pandeiro Para o povo dançar o seu cachado Hoje só tem o curral Mas não tem galho Só existe a cigarra Que a pinta e toda vez que a saudade me visita Sempre traz o presente do passado A saudade chegando me alvoroça Toda vez ela chega com um presente Traz a porta, a janela e o patente Uma reza o bendito lá na roça Mostra o pai lá com ele, lá na roça Tendo pressa na luta, no roçado E o filho que quer ser educado Sempre dedo de paz quando o pai grita Toda vez que a saudade me visita Sempre traz o presente do passado Essa rima que grita a vida inteira E eu já tinha botado o pensamento Eu recordo desse velho aposento Que morou o velho Antônio Pereira Lembra até do banco da roeira Que de dia papai tava deitado De mamãe no casebre abandonado Hoje eu chamo o seu dono Ela não grita e toda vez que a saudade me visita Sempre traz o presente do passado Toda vez que a saudade me procura Traz aterro com caju e banana Um barginho com o ventão e uma cana Ao fininho, meu povo, a rapadura Manga verde também, manga madura Meu avô já um povo acabunhado O meu pai enquanto terno, despadrejado E minha mãe com vestido só de chita Toda vez que a saudade me visita Sempre traz o regalo do passado Não morei num antigo casarão Mas morei numa casa bem fraquinha Ronde eu tinha um namoro com o vizinho Aqui com o zinco e já disse no banhão Hoje em dia lá não mora um cristão Eu andei, porém fiquei assombrado Tendo um ninho por cima de um telhado É ali onde o burujão habita E toda vez que a saudade me visita Sempre traz o presente do passado O nordeste que é muito diferente A saudade está perto de mim Traz a vaga da roça de cabelo O cachorro ladrando na corrente A cigarra que é meio diferente Quando ela cantar deixou molhado Se o carão se expressar tem céu nublado Quando cala o carão se garrapita E toda vez que a saudade me visita Sempre traz o presente do passado Valeu, poeta! Obrigado! Obrigado! Era uma segunda linda demais E uma outra grande impressiona muita gente